Olá, então estamos aqui com ideias sobre ângulos e polígonos, tá? Página 97 do Aprender Sempre, beleza? Então, seguinte, temos aqui ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Ângulo agudo, tá? Aqui, ó, ele forma um biquinho, é tipo um bico, biquinho lá de passarinho, remete a isso, tá? Então, uma característica dele é que ele forma um ângulo menor que 90 graus. Então, o ângulo agudo, tá? É o ângulo menor que 90 graus. Vamos aqui para o ângulo reto. O ângulo reto é caracterizado dessa marcaçãozinha aqui, forma um quadradinho, tá? Já viram falar lá do triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus exato, tudo bem? Então, o ângulo reto é o ângulo que tem 90 graus. Então, se eu observar, comparando com o ângulo agudo, o ângulo agudo é como se estivesse fechando esse ângulo aqui, como se ele viesse fechando, tá? Formando um biquinho, tá? Então, o ângulo reto, ele é retinho assim, ó, forma um ângulo de 90 graus. Já o ângulo obtuso é como se eu estivesse abrindo um ângulo reto, pegasse e fosse abrindo ele. Então, ele vai ser maior que 90 graus, ok? Então, todo ângulo que tem uma medida maior que 90 graus, ele é considerado um ângulo obtuso, tá? Classificado como ângulo obtuso. O ângulo menor que 90, o ângulo agudo, tá? Então, ângulo agudo menor que 90, o ângulo obtuso maior que 90, beleza? Então, vamos aqui, ó. O que você entende por ângulos complementares? Então, um que completa o outro, tá? Então, um ângulo vai completar o outro. Então, temos aqui, ó, um ângulo aqui de 60 graus, 60 graus e um ângulo de 30 graus, ok? 60 graus e 30 graus. Então, se eu pegar e somar esses dois ângulos, fazer a soma dos dois, eu vou chegar a qual valor? Eu vou chegar a 90 graus. Então, eu somei 60 mais 30 igual a 90, ok? Então, ó, ângulos complementares são dois ângulos em que a sua soma resulta em 90 graus. Então, quando eu pegar dois ângulos e somar em ele, dá 90 graus, eu chamo que são ângulos complementares. Olha aqui, por quê? Ele não tá formando um ângulo reto aqui, ó. Vamos observar, ó. Não é um ângulo reto, ó. Vou desenhar aqui, ó. Um ângulo reto. Então, se é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Tá sendo dividido aqui por essa outra reta aqui. Então, ficou 30 graus, 60. Somei os dois e cheguei em 90. Vamos ver um outro exemplo aqui? Aqui tem o valor de X, aqui, ó. Ó, um ângulo reto. Eu tenho um ângulo de 50, ok? Um ângulo de 50 e esse ângulo X. Puta, professor! Agora complicou. Colocou X no meio, complicou. É nada, ó. Vamos ver. Então, eu tenho 50 graus, tá? Eu sei que ele é um ângulo reto aqui. Então, um ângulo complementar é o que falta para me chegar no 90. Então, esse ângulo aqui, o X, ele tem um valor igual a 40, tá? Porque 50 mais 40 remete a 90 graus. Então, isso é um ângulo complementar. Então, vamos lá. Ângulos suplementares. Suplementar. Vamos ver aqui uma característica. Então, ó, temos aqui um ângulo aqui, tá? Uma reta de A a B. Reta A, reta B aqui. Aí, temos aqui essa outra reta C aqui. E temos dois ângulos aqui. Um de 60 graus e outro de 120. O ângulo suplementar remete ao ângulo raso. Ângulo raso, tá? O ângulo de 180 graus. Então, se eu pegar e fizer a soma do 120 mais 60 graus, eu chego a 180, tá? Então, é um ângulo suplementar ao outro, para 180. Então, temos aqui ângulos suplementares. São dois ângulos que somados são iguais a 180. O X apareceu de novo. Então, bem simples. Só analisar, ó. 130, tá? Aqui eu tenho um ângulo obtuso, não é? Olha lá, um ângulo obtuso aqui. E aqui um ângulo agudo. Notaram? Perceberam? Então, ó, 130 graus. E aqui eu tenho o valor de X. Qual será que é o valor de X? Pense aí, vocês. Fácil, não é? Então, vamos lá. 130 graus mais X, que é esse Xzinho. Vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 180. Então, quando eu perguntar assim para você, por exemplo, qual é o ângulo suplementar de 130? Daí, vocês vão chegar o quê? A 50. Por quê? 130 mais 50 é igual a 180. Então, o valor de X nessa questão aqui é 50. Beleza? Ângulos opostos pelo vértice. Então, temos aqui o ângulo oposto, oposto pelo vértice. Então, temos aqui uma figura aqui representando. Temos duas retas aqui, dois segmentos de reta. Temos um ângulo aqui, ó. Um ângulo agudo, isso. Um ângulo agudo de 37 graus. Temos um ângulo obtuso de 143. Observando assim, a gente vê aqui, ó, que o 143, ele é oposto ao ângulo A. E o 37 é oposto ao ângulo C. Vocês conseguem imaginar, deduzir qual é o valor do ângulo C, qual é o valor do ângulo A? Tá? Bem simples. Vamos ver, ó. Então, ó, ângulos opostos pelos vértices são formados pelo encontro de duas retas. Então, eu tenho aqui duas retas. Elas se encontraram e formaram um ângulo oposto, os congruentes. Então, ó, temos aqui o ângulo C, ele é 37 graus. Tá? 37 graus. Ele é o ângulo oposto desse outro ângulo aqui, que é 37 graus. Então, já fica fácil, ó. 143 é oposto do ângulo A. Por sua vez, o ângulo A também vale 143. E se eu pegasse e somasse todos esses valores do ângulo, desses ângulos? Vocês têm ideia do que valor surgiria? Então, ó, 360 graus. Por quê? Porque aqui no centro, aqui, ó, eu tenho uma circunferência. Então, eu tenho um ângulo de 360 graus. Para a gente finalizar essa questão aqui, só para vocês terem uma noção, ó, ângulos opostos, então... Então, se eu pegasse e demarcasse aqui, eu ficaria com os ângulos suplementares. Olha lá, ó, 37 e 143. Se eu somar os dois, eu tenho 180. Ok? Isso vale para o lado de baixo também. Se eu chegaria a 180 aqui, nos ângulos de cima, então, se eu pegasse e voltasse, olhasse o lado de baixo, também daria 180. O verdinho com o vermelhinho. Então, chegaria 180, 180, 360. Beleza? Como você já sabe, todo triângulo possui três lados e três ângulos. Com relação aos ângulos, teremos três tipos de triângulos. Então, vamos observar o primeiro. Octângulo, tá? Então, ó, triângulo octângulo é aquele que possui todos os ângulos agudos, tá? Então, todos os ângulos vão ser menores que 90 graus. Todos eles. Então, nesse caso, tem uma representação aqui, ó. Todos os ângulos dele têm 60 graus. Todos os ângulos são menores que 90. Obtusângulo. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso. Então, um ângulo vai ser aberto, maior do que 90, tá? E daí os demais vão ser menores. Eu tenho aqui um ângulo com 120. E os demais aqui, os outros dois, 30 graus, tá? Então, um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Então, obtusângulo. Ó o nome, ó. Obtusângulo. Aqui a letra octângulo, tá? Remete aí, lembra aí. O ângulo agudo, ângulo obtuso, ok? Então, vamos para o outro aqui. Retângulo. Opa! Lembra lá do ângulo? Ângulo reto, tá? Triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Ou seja, igual a 90 graus. Esse nome é fácil, né? Triângulo retângulo possui um ângulo reto. Esse é bem fácil. A gente vai ver muito esse triângulo ainda. Então, ó. Temos aqui um ângulo de 90 graus. E os demais aqui, 60 e 30. Beleza? Ah, outra informação aqui, rapidinho. Vamos somar aqui para ver quanto que dá, ó. Se eu pegasse e somasse 60 mais 60 mais 60, 60 mais 60, 120. Mais 60, 180. Opa, 180. Se eu pegar e somar 30 com 120, 150. Com mais 30, 180. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, qualquer triângulo, sempre vai dar 180. Com relação aos ângulos, como você agrupa estes quadriláteros? Ou seja, como separar estes quadriláteros considerando seus ângulos internos? Então, vamos lá. Paralelogramos. Quatro ângulos retos. E temos o quadrado e o retângulo para representar. Então, o quadrado, ele sempre tem ângulo reto. Sempre vai formar o ângulo reto aqui, ó. Então, ângulo reto aqui. Ângulo reto aqui. Ângulo reto aqui. E ângulo reto aqui, ó. Temos aqui o losango, tá? Então, o losango, ele vai formar um ângulo agudo aqui e um ângulo obtuso aqui, tá? Então, dois agudos e dois obtusos, beleza? Então, o losango é sempre formado por dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Trapézio, tá? Dois ângulos retos, tá? Dois ângulos retos. Apenas dois retos. Podem perceber que aqui, ó, já não tá, tá? Então, temos aqui, ó. Dois ângulos retos e dois, consequentemente, não vão ser. Então, dois ângulos agudos e dois obtusos. Então, temos aqui os agudos e aqui os obtusos, tá? Ó, pode formar, vê que forma um piquinho aqui e aqui já tá aberto, ó. Tá? Então, temos o trapézio com dois ângulos obtusos e dois agudos. Aqui eu tenho dois ângulos retos, daí um agudo e um outro obtuso. Trapezoides. Os quatro ângulos são diferentes. Você vai ficar meio troncho, assim, meio torto, tá? Então, ó, esse é um trapezoide. Tá? Ó, trapézios, trapezoides. Então, ele é diferente, ó. Todos os ângulos são diferentes, tá? Ele não possui ângulos iguais. A imagem apresentada a seguir é uma apresentação da tela quadrada, intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada os pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando, rente à parede. Então, o quadro lá se girou da parede, ficou girando, solto. Após o giro, ele ficou posicionado como ilustrada a figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Então, temos aqui. Para recolocar a tela em posição original, deve girá-lo rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. Tá? Porque eu poderia pegar esse quadro aqui e apenas voltar ele. Mas ele pede aqui para girar aqui, ó. Eu vou girar na menor quantidade possível. Tá? De forma a recolocar a tela na posição original. Vamos ver aqui. Então, temos as alternativas ali. Eu coloquei isso aqui, ó. É como se fosse um transferidor, tá? Só que é um transferidorzinho aqui, ó, de 360. Tá? Zero, dez, vinte e trinta. Então, está demarcando aqui, ó. Tá? Temos um transferidor aqui. Então, ó. Vamos olhar aqui. Coloquei o quadrinho aqui para vocês. Tá? Na posição que está aqui. Ele está aqui nessa posição. Vamos dando o giro dele, ó. Tá? Então, ó. Ele está na posição, nessa primeira posição aqui. Ele se encontra nessa posição aqui. Então, ó. 45 graus. Então, eu dei um giro nele, ó. Então, eu dei o primeiro giro. Primeiro tombo aqui para sentido horário. E ele fez 45 graus. Tá? Meu primeiro 45. Agora, eu vou dar mais um giro nele. Opa. Girei de novo. Então, mais 45. Está faltando mais um girinho, né? Ó. Porque, ó. Cada linha vermelhinha aqui é 45 graus. Esse transferidor, ó. Zero a 90. Então, aqui é 45. Então, cada girinho que eu dou nele, ele gira 45 graus. Então, se eu fizer mais uma vez, voltou o quadro na posição original. Então, mais 45. Então, eu cheguei a um valor aqui, ó. De 135. Tá? Em qual sentido que eu girei? Eu girei no sentido horário. Tá? Então, no sentido horário. Então, ficou a resposta correta a letra B. No sentido horário. 135 graus no sentido horário. Para chegar à sua casa, Lídia tem que seguir o trajeto apresentado na malha a seguir. Passando pelas esquinas 1, 2 e 3. Para isso, você pode acionar três comandos. Avançar, virar à direita e virar à esquerda. Então, são esses três comandos. Avançar, virar à direita e virar à esquerda. Indique a sequência de comandos que Lídia precisará fazer para chegar até a sua casa. Então, temos aqui o trajetório de Lídia. Lídia é o carro até a sua casa. Então, o primeiro passo é avançar quatro casas. Então, avançou quatro casas. Então, uma, duas, três, quatro. Depois, virar à esquerda. Então, ela vai virar à esquerda. Avançar quantas casas? Quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Depois, virar à direita. Então, ela está aqui. Vai virar à direita. Vai avançar quantas casas? Quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Próximo passo, virar à esquerda e avançar três casas. Chegou ao seu destino. Se Lídia não precisasse passar obrigatoriamente. Então, a gente vai fazer outro caminho para ela agora. Mas ela não vai passar pelas esquinas um, dois e três. Então, temos aqui o trajetinho lá da questão anterior. As esquinas um, dois e três. Agora, vamos ver como que vai ficar. Então, Lídia, o primeiro passo, virar à esquerda. Depois, avançar sete casas. Então, o carrinho dela aqui, a gente vai virar ele para a esquerda e avançar sete casas. Fizemos isso. Aí, o próximo passo é virar à direita e avançar oito casas. Oito espaços. Então, chegamos até a casa de Lídia. Há outro caminho? Há por aqui. Então, avançar oito, depois virar à esquerda, avançar oito, virar à esquerda, avançar sete. E Lídia chegou à sua casa. Ok? Ok?